Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela sem falar nada, combinado? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só contar sem falar nada Vamos lá? Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai cantar cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar pros três, ok? É fácil Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada Nem cabeça, nem ombro, joelho e nem pé Não fala nadinho Um, dois, três Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombro, joelho e pé Mas não pode orrar Cabeça, ombros, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé